Música A Prefeitura está com a Operação Tapa Buraco, a chamada Operação Asfalto em toda a cidade. Hoje a gente veio aqui no Continental para acompanhar um pouquinho do trabalho do pessoal da Proguarô. Vamos lá ver como é que está? Música Nós estamos iniciando pelos corredores, as avenidas principais da cidade. E gerando essas demandas dos corredores, nós vamos entrar nas vias vicinais, para atender melhor os transeuntes e toda a população de Guarulhos. Música Você que está participando de toda essa Operação Asfalto, você acha importante isso para a cidade? Ah, sim, acho que sim, é importante fazer essas coisas, porque é a benfeitoria para o estado, né? Qual que é a sua parte aqui na tarefa? Aqui na minha tarefa, né, tirar água dos buracos, barrer, né, para fazer o quadradinho certinho, né? Para mim também, eu acho importante, porque eu tenho carro também, né, eu passo sempre na cidade também, porque eu moro aqui, né, em Guarulhos. Acompanhe tudo o que acontece na cidade. É só acessar o nosso site e curtir a nossa página oficial no Facebook. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma